Em julho, as exportações de carne bovina no Brasil não andam bem. O ritmo das vendas caiu e preocupa o setor. Os dados do Ministério da Agricultura apontam que o país exportou por dia, em média, pouco mais de 4 mil toneladas de carne bovina in natura. O levantamento foi feito até o fim da terceira semana de julho. Esse volume é mais de 7% menor que o registrado na média diária do mês passado. No total mensal até agora, os embarques chegaram a 45 mil e 200 toneladas de carne. Apesar da queda na comparação mês a mês, o volume é maior que o exportado em julho do ano passado. Já o faturamento atingiu 176 milhões e meio de dólares.